E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Plants vs Zombies Heroes Vamos continuar Todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E galera, vamos continuar aqui a série Estamos na fase 56 dos zumbis Vou sempre lembrar vocês, 5 de maio, terça-feira, não nessa terça É hoje que é terça, né? Não, peraí Hoje é quarta É que eu não sei quanto que esse vídeo está indo, então talvez é quinta-feira, é hoje, enfim Mas no dia 5 de maio, 5 de maio, live de Plants vs Zombies Heroes, beleza? 5 de maio Bom, vamos fazer o seguinte, vocês me deram uma dica Eu não sei se eu vou fazer ela, que é o seguinte Vocês me pediram para eu fazer um deck de bigode Eu não sei se eu tenho carta suficiente para fazer deck de bigode Vou ver agora É... pesquisar Bigode Bigode Ok Olha, eu não... Tem que ser furtivo, né? Tem que ser furtivo E miolástico Mas aí furtivo e miolástico é o super miolos Mas tipo, pensa só Eu não tenho muita sinergia Com... Com um zumbi de bigode Quer ver, ó... Esse cara aqui é um cara que tem uma sinergia interessante, né? Deixa eu ver, ó... Ao jogar um bigode Essa carta recebe mais um de vida E você mais um cérebro Tá vendo? Isso aqui é uma sinergia Mas eu não tenho outras que tenham sinergia assim Conjuro um bigode Evolução bigode Receba mais dois, mais dois Tá vendo? É isso que é a sinergia Ao morrer Gera um zumbi aleatório Isso aqui já não tem muito a ver com bigode, né? Apesar de ser um bigode Esse aqui Rolou? Carta boa, hein? É... Isso aqui conjura um bigode Esse cara Todos os piratas têm perfurante Isso aqui não faz muita diferença Eu vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou criar esse carinha aqui Dá pra criar três dele Vamos lá Cera de bigode Ao jogar um bigode Essa carta Recebe mais um de vida E você recebe mais um cérebro Beleza? Vamos lá Eu não sei se o deck vai ficar bom não, hein? Mas vamos tentar pra mudar um pouco Tamo quase conseguindo ali O deck O Professor Miolo Mole Deixa eu ver aqui Isso aqui é super zumbinhos Que eu fiz Alvo Cova Missão do Anfíbio E aqui Bigode Olha o nome Olha o nome Zumbigode Nossa Uou Mano Esse nome aqui merece um prêmio Mano Esse nome aqui Merece seu like E vamos lá Vamos pôr o bigode aqui Ok E vamos colocar tudo aí Bota os bigodes Tudo Esse aqui tem cova Então tem que ter bicho de cova Esse aqui também é cova Bota os bigodes Tudo Vamos lá Rapaz Você é muito bigode Tá Eu vou pegar umas covas também Esse cara é interessante Eu vou pegar dois desses Desses Vou pegar três Porque isso aqui Além de ser um ambiente Ele pode tirar outros ambientes do campo Se o oponente joga um ambiente Eu tiro com aquele ali Também ajuda Eu preciso de truques Você Você é um truque interessante Pra eu fazer com o cara cientista Lá Esse aqui me dá mais cérebro Vou pegar só um dele Compra de carta Conjurar Esse aqui Mais uma compra de carta Lendária Lendária forte 36 Vou pegar conjurar zumbinho Acho que não Isso aqui É o que mesmo Esse tem uma planta Com quatro Mais é boa Bota aí Esse aqui conjura Carta científica Pode ser bom Vou colocar três desses Eu gosto desse de conjurar Eu acho bom E beleza Esse é o zumbi Bigode Que tem Não tem só bigode Tem muita coisa Mas esse nome Ficou maneiro Fala a verdade Vamos lá Missões dos zumbis Zumbi Bigode Missão 56 Briga divertida Missão aí Do Cavaleiro da barreira Mano Será que tem alguma regra Boa pra ele Se pá tem uma regra Que eu preciso usar outro deck Aí eu fiz esse deck A toa por enquanto Mas vamos ver Olha O campo Não tem anfíbio E não tem Lugar alto Interessante né Isso aqui é bom Começar na mão E isso aqui Também muito bom Vamos ver Eu vou fazer Esse primeiro Tomara que ele fique vivo Mano Vou torcer muito Deixa ele vivo Sem problema Boa Ele me dá um cérebro No turno mano E ele ganha mais um de vida Então Eu posso fazer muita coisa Isso aqui próprio Já é Um bigode né E ele conta Não conta Deixa eu ver Olha lá Bigodudo Segura o bigodão Posso congelar Ele vai crescer de novo Congelo Acho que não Vou fazer só É porque Não Cavaleiro da barreira Eu vou fazer isso aqui Cavaleiro da barreira Tem ambiente Que custa caro Então eu vou Guardar esse ambiente Pra tirar os outros Ambientes que ele jogar Se é que ele vai jogar Algum né Mais bigode Era bigodão Vou ganhar mais um cérebro E então posso jogar Esse aqui Pra congelar Aquele ali Nem compensa Congelar ele Porque ele já é Meio que congelado É Vou só passar Bate dois Ele vai crescer De ataque Interessante Isso aqui é bom Pra fazer com Aqueles vumbis cientistas Tá pensando ali Vamos ver Esse aqui conjura Um bigode Eu vou ter muito bigode Com esse aqui Vocês não estão ligados Ó Faço aqui Vai conjurar um bigode Olha isso Isso aqui galera Eu posso Fazer o seguinte Eu vou fazer Eu vou executar Um ataque bônus Com esse É isso que eu vou fazer E vamos nessa Apesar do meu deck Não ter muito Bigode Eu digo assim Tem cartas Que tem muita Sinergia E eu não Tenho elas Mesmo assim O deck Por enquanto Está indo bem Vou bater de novo Ok Tá Vou fazer você Posso fazer ele aqui Para congelar Aquele lá Depois Tá Beleza Eu vou congelar Esse do canto Vou ganhar mais um mais um ali Vou congelar esse do canto Me dá mais um bigode Ganhei mais um Não posso fazer ele agora Eu posso fazer isso aqui pra eu ganhar mais um cérebro Até o fim da partida Que eu vou fazer E vamos nessa Mate dois, cinco Ok Ele bate dois, vou ganhar mais dois Já tá aquele ali Isso aqui é o que mesmo? Ao causar dano Conjura um bigode Evolução do bigode Recebe mais dois, mais dois Então eu posso jogar ele em cima de um bigode Não é isso? Eu posso jogar ele Eu vou jogar ele aqui Vou receber mais dois, mais dois Ih, eu acho que eu fiz errado Foi mal, eu joguei errado É brincadeira Eu errei Oh, me dá aqui Peidei no fubá Tá aqui, bônus Vou passar Ele, ele vai causar dano, certo? Naquele bicho ali E vai me dar um bigode Vai conjurar um bigode pra mim Eu joguei errado Foi mal, galera Eu pensei Eu pensei na minha cabeça o seguinte Eu pensei que ele ia Tinha um bicho aqui que eu tava Acho que tava quatro barra cinco, né? E eu achei que ele ia dar mais dois Mais dois pra esse bicho E ia se transformar nele Coisa assim, sabe? Aí ele ia ficar seis Barra sete Só que eu pensei errado E tá perigoso pra mim agora Por causa dessas nós aqui A chance de eu perder é grande Se bem que nem tanto Porque Essas nós Vai tudo morrer, né? Essa ali vai morrer Por causa do Ali eu vou tomar mais dois Vai ativar o super escudo Vai me dar um bigode Boa, valeu Aquele bigode bonzão Eu preciso matar aquele ali, velho Putz Acho que eu vou perder Por causa disso, mano Brincadeira, né? É que vem isso aqui Pronto Isso aqui é Alvo Frenesi Armadura Um Excesso Dois Anti-herói Três Vai você aqui Mas acho que eu vou perder Por causa da noz ali, ó Perfurante Interessante Posso bater Ih, já era Agora já era Agora deu ruim Pô, brincadeira Eu mereci ganhar essa aqui, hein? Foi engraçado Vamos tentar de novo com esse deck Eu gostei desse deck Eu joguei errado no canto ali também Joguei errado Vamos lá Gostei do bigodão E eu preciso dar mortal Para o zumbis Para matar aquela noz ali Espelhada Que era um problema Muito grande Vamos lá Se não funcionar A gente tenta com o outro deck aí Eu vou manter essa compra de carta Tá, vamos lá Passa turno Vou ter que matar a noz obstáculo É Noz espelhada Quer dizer Falei errado Mata a noz espelhada E aí eu fico de boa Aqui é Conjuração infinita Você não tá ligado Conjuração infinita Isso aqui Eu vou Vou fazer isso aqui mesmo No próximo turno Eu não vou ter nada Para fazer, hein? Nenhum bicho Eu vou fazer isso aqui Para conjurar logo mais um bicho Vai que vem algum zumbi Enquanto estiver na sua mão Receba mais dois ataques Quando um zumbi é destruído Quando um zumbi é destruído Tá Interessante Esse aqui não vai morrer agora Vai morrer depois, né? Esse aqui vai ficar na minha mão Por um tempo, hein? Esse cara não é tão útil Mas eu vou fazer Tô sem bicho pra fazer Aí, ó Ela tem que morrer Como é que eu mato ela? Executa o ataque bônus Não, né? Só passa Só passa nesse aqui Só passa Eu preciso da mortal, mano Ela tem que morrer rápido Eu vou fazer esse E passa Joga mais nós não Sem nós Não, meu filho Aí não Esse aqui é nós também É, né? Nós também Nós planta Eu posso causar Quarto de dano Não, posso destruir Aquilo ali, quer dizer Que é bom E é isso que eu vou fazer Não tá legal pra mim Por causa dessa noz, mano Sério mesmo Vou tomar mais dois Vamos com calma Meu super escuro tá bem Interessante Bigode Eu já vou ir pra cima, hein, galera Já vou ir pra cima Que esse carinha tem alvo Vamos ver se ele consegue se virar Contra esse carinha aqui Vamos ver Eu tenho um ataque bônus Se eu der um ataque bônus Com esse carinha aqui Vai ser muito bom Beleza Ok Tá, vamos lá Vou bater seis Muito bom Tenho super escudo agora Compra Boa Pô, mais um ataque bônus Acho que Tamo quase? Mano, tamo quase, hein Eu vou fazer Nada Ele não pode tirar Esse cara daqui do canto Vamos ver Tá, peraí Eu não tenho como matar essa noz Eu vou congelar Esse cara Vou comprar A questão é que eu não tenho muito o que fazer Eu vou congelar esse aqui também Eu não vou comprar nada Olha Eu não vou comprar nada agora Mas eu preciso do meu De alguma coisa se eu matar essa noz Não dá Não já era Olha, dá pra jogar lendária agora Vamos de lendária Vamos ver o que ela faz Foi Vamos ver do que ela é capaz Dá uns bicho bruto aí Isso aqui Isso aqui não é bem um bicho bruto não Mas ok Ela tem perfurante, né Ok Beleza Eu preciso do super poder que dá Mortal Ali não vai causar dano Isso é bom Chega a ser bom Ali eu vou tomar dois Ali eu vou tomar mais dois E que ele é uma baga Não é uma noz Que eu saiba Uh, é isso aí que eu precisava Boa Não vou comprar nada Eu tenho Eu posso fazer isso E dar um ataque bônus Bruto, hein Ao entrar em jogo adjacente a um zumbi Conjure um super poder Vamos lá E daí Tá, isso aqui é um zumbi Se esconde em uma cova Compre uma carta Eu vou fazer esse aqui, galera E vamos Isso é bem ruim Muita cura, né Tá, deixa eu pensar Um zumbi se esconde em uma cova Compre uma carta Posso proteger aqui Isso aqui não é uma noz, é? Não Isso aqui Isso aqui é uma noz Aí deu ruim Posso dar ataque bônus aqui Tomo dois Bato o oito Isso aqui me dá compra de carta Também, né Eu tenho que fazer isso Nesse aqui Não tem jeito Congela Não é útil, né Vou perder Por causa desses bichinhos pequenos Porque eu tenho que dar Ataque bônus pra esse Não tem jeito Eu tomo dois O super escudo foi bem Vamos ver O super escudo me ajuda Boa, garoto É agora, super escudo É agora Você não foi bem até agora Pra eu morrer, né Boa, mano Obrigadão Ainda estou vivo Ainda estou vivo Mano Esse deck está sendo Ele está me dando mais carta Do que eu achei que daria Que eu estou com a mão cheia Eu vou usar a cova aqui, mano Tenho que usar a cova Isso aqui é cova? Não Faz cova aqui Droga esse carinha aí também Ok Hum, eu acho que eu joguei errado, mano Não era pra eu ter enchido o campo Isso aqui Vamos na sorte Mato esse E vamos ver se algum bigode Que isso Retorno um zumbi Mas mesmo assim Retornando esse zumbi Não me ajuda Se eu retornar um zumbi Eu retorno esse Vamos supor Certo? Retorno Faço ataque bônus Com esse pra cá Ele bate nove Aí esse vai bater ali E eu vou morrer Se eu Devolver esse Eu morro Porque ele vai bater em mim É Posso congelar dois Aqui Mesmo assim Se eu congelar dois Porque esse aqui Vai bater Aqui Acho que eu perdi Não perdi Não tem como eu ganhar aqui não A nossa obstáculo aqui Dá ruim Se eu retornar esse cara Ele custa quanto? Ele custa três E ele é um zumbi Não dá pra jogar zumbi agora Só truque É Eu ia fazer o seguinte Eu ia devolver esse aqui Não vai dar certo Mas enfim E eu ia dar ataque bônus Pra esse Mas mesmo assim Não deu pra ganhar não Vamos tentar de novo Vamos lá Porque ali é nós Eu ia bater na nós E eu ia causar dois Mas eu achei esse deck Interessante Essa nós Obstáculo aí Que é um problema Culpa dela Que eu tô perdendo Vamos tentar de só mais uma vez Eu gostei desse deck Vou ter que matar Nós obstáculo rápido Eu preciso do super poder Que deixa o zumbi com o mortal Se ele vier na mão inicial Vai ser melhor ainda Isso é interessante Devolve isso Bigode bom Devolve isso Mais um bigode bom Também Faz isso Tomara que não morra Ok Congela uma planta Bom Eu vou matar essa nós Porque Isso aqui é nós Tem que matar Se não é Nós obstáculo lá Nós espelhado Quer dizer Tô chamando de nós obstáculo Se não ela entra Isso aqui começa a causar dano E aí vai ficar viva Brincadeira Beleza Beleza Tá de boa Eu já vou Fazer nada aqui Tomara que ele não mate esse bicho Tá Eu posso matar esse Com esse truque aqui depois Vou congelar Isso aqui é o que mesmo Tá E eu vou Eu vou gerar mais um cérebro pra mim Até o resto da partida Aquele dali vai morrer agora Aquele truque meu ali Então não vou fazer nada Passo turno Agora é a hora da nós obstáculo Ah não jogou Beleza Então Tchau Eu vou Eu vou congelar Esse aqui sim Vai me dar mais um cérebro Isso aqui faz o que? Cova Todos os piratas Tem perfurante Interessante Perfurante é bruto Tá Eu vou Eu vou fazer esse pirata perfurante aqui E pronto Tá Agora ele fez ela O bom é que ele só tem duas nozes no campo Eu posso Executar O seguinte Eu posso pegar esse cara Na verdade antes eu vou comprar Antes eu vou comprar Ok Pego esse cara E jogo ele cá pro canto E bate Boa Passo aqui Bate dois Nós não bate nada Aqui vai bater dois Super escudo Isso é bem ruim Vem o que dá mortal Vem o que dá mortal Tá Mas eu não vou usar agora Não posso Porque eu tenho que matar A noz obstáculo ali Eu falo noz obstáculo Mas é Noz espelhada Eu tô errando Então eu vou pegar um bicho com um covo Pode ser pequeno Na verdade é melhor esse aqui E vamos lá Acho que agora A gente tem chance Se ele resolver jogar Tá Não tem problema Eu vou tomar um dano ali Mas eu vou matar as duas Com isso aqui Vamos ver o que ele vai me dar Eu vou fazer isso E bora Ali vai morrer Vou tomar quatro Acontece E aqui eu vou bater Vou tomar dois Ok Comprar mais carta Bater eu vou tomar dois Mas eu já tirei essas nós Obstáculos que são chatice É muito chato E eu continuo com vários Mortais aqui Mortal, mortal, mortal e mortal Tomara que não jogue mais nenhuma noz espelhada aí Se for jogar Joga só uma só Pra mim tá bom Ok Isso não vai morrer né Porque Cada armadura Isso aqui destrói uma planta aleatória Vou jogar um zumbi aqui Eu vou fazer isso aqui Ok Vou bater três Quatro, cinco, seis, sete Super escudo Beleza Estamos bem Isso aqui é a cova né Então fica aqui Vamos nessa Nesse vídeo aqui Eu não ganhei nenhuma ainda né É brincadeira te falar hein Tem que ganhar essa aqui Me ajuda aí E Se ele jogar noz espelhada Vai dar ruim Tá Isso aí Não tem problema não Beleza É que eu não tenho muito o que fazer Eu vou fazer isso Perto de um bicho Que morre rápido Eu acho que vai ser você Correto Vou comprar uma carta com isso Vou gerar uma carta extra com isso Opa Me dá mais Posso executar ataque bônus Pô Mas aí Vou executar com esse aqui né Na idade GG Acho que é GG Três, quatro, cinco Seis, sete Vamos ver o super escuro dele Ah é Tem Eita Esqueci Eu esqueci do poder Mas tá bom A gente ainda tá bem Eu vou fazer Isso aqui Pra tentar Esse aqui é melhor Porque vai matar ele Vamos lá Ele não pode jogar A nossa espelhada Se bem que se ele jogar A nossa espelhada Morre com uma batida Só Que isso aqui tem mortal Ok Isso é ruim Que ele vai ficar vivo Mas vai morrer aqui ele Não vai morrer ali ele Mas enfim Agora ele vai morrer ali Vou bater dois na cara É Ainda não tá bom Brincadeira né Nossa chance até que é grande Aqui quando um zumbi surgir da cova Vai ganhar mais um de ataque Então melhor você Quero proteger daquele ali Faz você Ou é você aqui mesmo Esse aqui vai gerar uma planta Não quero gerar planta não Faz isso aqui Então vambora Acho que é GG Vamos ver Porque tem um alvo gigantesco Que vai ficar 4 barra 1 ele É Ainda não é GG Brincadeira né Ok Que daí não pode ganhar vida Beleza Mais um Ok Passo turno Beleza Ali eu bato dois E ali eu mato também Agora a gente tem que ganhar Não é possível Não é possível Vamos ver Isso aqui já vai bater dois Tá Vou tomar dois Ali tá bom Passo turno Dois E dois Finalmente Pelo amor Estamos aqui a 33 minutos Pra passar uma fase Esse sou eu Mas vamos lá Vamos tentar passar mais uma É um deck diferente Não é bom trazer coisa diferente Vou fazer uma missão ali Vou ver uns anúncios Certo E tá perto da gente Conseguir comprar O professor Miolo Mó ali Beleza Tá bem perto Vamos lá Posso fazer um Um pequeno deck de cova Aqui no início Pode ser interessante Já faço esse Cara Nossa Eu vou tomar Oito Que roubo Você É Ele vai vir pra cima O espérico dele Ativa o meu Não O espérico dele Não ativou Mas tá bom O espérico dele Tá bom Faço esse aqui Agora ele vai vir pra cima Só Tá perto de ganhar Eu vou dar mortal pra isso Pra matar de uma vez É O espérico Tá trolando O bom é que eu tenho muito Tenho dois bigodes Que dois pra congelar A planta Que vai ser interessante Que é isso Coraçado Zumbô 5.000 Ao revelar Zumbis Não podem ser feridos Nesse turno Um pouquinho Roubado Um pouquinho Com a nada Vamos ver Congelo isso Eu vou congelar isso É bom que me dá um bigode logo Bigode interessante Que eu posso fazer em ambiente Gostei Gostei Eu vou Fazer você aqui Ele vai ganhar mais um Mais um Se o carinha Se o carinha não matar Esse cara Esse cara aqui Vamos ver Ainda bem que eu tenho Como congelar Esse aí Eu tenho que agir rápido Space code ali Foi mal Boa Foi bom Pra mim Bom Aqui é a lendária Ninguém Leva dando Nesse turno E pronto Nenhum Nenhum zumbi Né Ok Isso é ruim Ruim Porque eu não vou Bater 5 Não tem posição elevada Uma grampinha Uma grampinha sim E Tá bom Que roubado Meu Deus do céu Ali vai matar de boa Ali também E ali no canto Vai matar de boa também A gente tá Tá bem Esse aqui tem alvo ainda O louco Vem de criança Aqui E vambora Beleza Tá A gente pode ganhar Se o super escudo Ajudar A gente Eu vou fazer isso aqui Já que esse aqui vai morrer E vamos lá É O super escudo Mesmo assim Mesmo assim GG Conseguimos vencer Mais uma Esse deck Ele é bem lento Tipo Tem muita Animação Que demora Nesse deck Tipo aquele Do Do zumbi Bigode lá Que eu ganho Mais um Cérebro E ele ganha Mais um de vida O tempo De animação Dele Eu achei Bem alto Bem alto Demora um pouco A animação dele Tem que ser mais rápido Esse deck Tá ok Eu vou usar Amanhã Talvez eu use ele de novo Eu achei interessante É muito bigode Certo Amanhã a gente volta Deu passar só duas Mas acho que tá bom Beleza É bom que Eu chego na live De terça-feira E dia 5 Sem ter terminado a série Até porque Eu não vou terminar mesmo Falta muito ainda E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau